Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Azevedo e continuando aqui a nossa série de vídeos até a Black Friday, estamos no quarto episódio onde vamos falar sobre preço. Uma das coisas que mais perguntam a gente, como eu sei que o preço está na Black Friday ou não é aquela enganação igual no Brasil aí que é a metade do dobro, né? Como eu consigo conferir qual era o preço antes da Black Friday, qual era o preço seis meses antes e por aí vai. E é muito simples pessoal e muito bacana porque existe esse site aqui que ele é o camelcamelcamel.com Vou deixar aqui na descrição onde você consegue conferir os anúncios de todo um produto durante a vida toda dele no site da Amazon e você consegue ver todo o histórico de preço praticado. O site é bem simples de mexer pessoal, você vai cair numa tela assim, você pode criar uma conta aqui mas não tem necessidade e você pode procurar pelo produto aqui ou colocar o link dele pessoal. Então você vai lá no produto na Amazon, igual esse produto que eu estou aqui, você vai copiar o link dele e percebam só que é um item que está em promoção, está falando que era 119 dólares e ele está por 67,18. Então a gente vai aqui no site, vai colar o link dele e vai pesquisar. Olhando aqui no site vai te dar um gráfico parecido com esse, né? Você pode ver que ainda está um pouquinho de confusão, mas é que você pode configurar pessoal. Aqui do lado aqui, ó, está me mostrando o gráfico de todo o tempo que esse anúncio está ao ar. Ou seja, desde 2008 até 2020 pessoal, eu não quero ver esse gráfico todo, né? Eu quero ver no último ano, né? Por exemplo. Então aqui já me mostrou um gráfico mais detalhado. Vocês podem ver que aqui do lado eu tenho mais opções para selecionar. Eu posso selecionar, além de vendidos pela Amazon, vendidos por vendedores terceiros também. Então vai fazer um outro gráfico para mim de quanto foi vendido e também vendido por vendedores terceiros usados, né? Mas aqui no caso vamos fazer só da Amazon e vamos fazer um comparativo. Esse aqui foi no último ano. Ou seja, desde 4 de novembro de 2019 até hoje. Então vocês podem ver aqui que o preço mais baixo foi R$57,99, que foi vendido e o mais alto foi vendido a R$86,56. Atualmente ele está a R$67,18 e está realmente aqui no site R$67,18. Vocês podem ver que não é o preço mais baixo, pessoal, mas também não é o mais alto, né? Vocês podem ver que ele geralmente fica aqui na faixa dos R$84 e realmente está mais barato hoje por R$67,18, né? Mas vocês podem ver que não tem nenhuma lógica esse preço que a Amazon colocou aqui. É somente para dar aquela ilusão que está com uma promoção muito boa para vender. Mas não, ele geralmente é R$84. Lembrando, pessoal, que esse site funciona também com outros itens, né? Eu peguei aqui um iPhone, por exemplo, e vou pesquisar. E está dando a mesma coisa, que é um iPhone 7 desbloqueado, 32 GB, Black e é refurbished, né? O Renewed, né? Como o pessoal chama. E você pode ver que o preço foi decaindo, caiu aqui e aumentou um pouquinho, né? Desde o lançamento de 2017, né? E quando é no lançamento é muito mais caro, vai saindo as novas versões, vai ficando mais barato. Vamos filtrar aqui novamente para um ano. Podem ver que o mais barato foi vendido a R$129, né? Foi anunciado a R$129 lá perto de março e abril aqui, mas atualmente está a R$174. Não é o mais baixo, recentemente teve uma baixa aqui, ó, para baixo de R$150 e hoje está a R$174. Então é basicamente isso, pessoal. Como vocês podem ver, é um painel bem simples de mexer. Vocês conseguem configurar tudo aqui, desde o tempo, né? Que você quer ver de quanto foi vendido o celular até vendido pela Amazon, vendido por vendedores terceiros, vendidos usados e por aí vai. Então, eu trouxe esses dois exemplos para vocês. Mas serve para qualquer produto da Amazon. Se você não sabe o link ou não achou o link, procure pelo nome também, mas eu recomendo pelo link. E aí você vai ver com mais precisão. No de mais, é isso aí, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo que a gente vai estar sanando a dúvida de todo mundo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, né? Compartilhe aí para chegar a mais gente, o pessoal que está se preparando aí para Black Friday. E não se esqueça de se inscrever no canal que é muito importante para a gente. Eu sou o Azevedo e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho